Olá galera, estamos aqui em mais uma videoaula para ajudar vocês a remover essas propagandas enjoadas que ficam aparecendo nas páginas de sites que a gente entra, como no Facebook, essas propagandas do Facebook, enjoadas de games, como a do Yahoo e em todos os outros sites. TecMundo, em todas a maioria sempre aparece essas imagens enjoadas, de propagandas que acabam até atrapalhando a gente, às vezes confundindo a gente, às vezes entra até na frente do que a gente está lendo. Não é nada difícil, basta vocês terem o Google Chrome instalado aí nos seus computadores e usar o Google Chrome como navegador, que ele tem uma extensão própria para remover esses arquivos. Vamos lá então, ensinando a vocês agora a instalar essa extensão. Primeiramente pessoal, vocês vão no menu aqui do Google Chrome, vocês vão em ferramentas, extensões. Depois de vocês em extensões, vocês vão em obter mais extensões. Lógico que eu vou apagar esse tempo todo que está demorando aqui. Beleza, depois de mais extensões, vocês vão aqui no pesquisar. Pesquisar a loja. Escreve o seguinte arquivo. Vou deixar para vocês nas descrições do vídeo o nome do arquivo, que se chama adblock plus. Coloca enter e ele vai achar para você o arquivo. Aqui está o arquivo, adblock plus. Vocês vão clicar em usar no Chrome. Usar no Chrome. Ele está verificando. Adicionar. Vai apertar adicionar. Beleza. Beleza, o arquivo foi avaliado. Está adicionado no seu Google Chrome. Ele vai abrir uma aba. Você vai escolher o que você vai querer aqui. Eu aconselho vocês a marcar o primeiro. E o último. O do meio, ele desativa o curtir que tem no Facebook, compartilhar. Então, a maioria do pessoal gosta de curtir alguma coisinha lá no Face, né? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora que o programa funciona, tá? Ele está ativado já. Já ativei ele lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Agora. Por exemplo, no meu Facebook eu vou atualizar a página. Ela está com aquelas mesmas propagandas. Propaganda. Vou atualizar a página. A página está sendo atualizada. Prontinho, pessoal. Pode ver que as propagandas enjoadinhas já não estão mais. Pode ver que está sem propaganda nenhuma aqui. Só a propaganda do Face mesmo, que às vezes aparece. Mas é... Aquelas propagandas enjoadas que sempre ficavam aqui. Desapareceram. Como aqui também possui. Aqui no Google Chrome, por exemplo. Possui. Eu vou apertar F5. Vou atualizar a página. Vocês vão ver que vai sumir. As propagandas. Beleza, pessoal? Olha, só está a propaganda do Google Chrome mesmo. Está vendo? Do Yahoo também. Vou mostrar para vocês o Yahoo. Pode ver, pessoal. A propaganda toda foi cortada. Beleza? Então é só ativar esse... Esse extensão aí que realmente funciona. Olha, já foi testado e mostrado para vocês. Adeus. Eu já falo para o Marco passar aqui. Eu ligar para o Google.